Amores da minha vida Fiz a franja Já tô aqui na rua Vim participar da live Que eu falei mais cedo, beneficente Já já vou deixar o link Gente, só pra deixar aqui uma coisa pra vocês Entenderem de uma vez por todas Bote na mente de vocês Eu, linda aqui Não levo desaforo pra casa de ninguém Eu não como a gada de ninguém A única pessoa que eu como calada é da minha mãe O resto, o resto é resto Tá bom? Então se alguém me afrontar Eu vou afrontar Se me atacar, eu vou atacar de volta e ponto, acabou Eu vou comer calada dos outros, é? Caca, caca, vou comer piadinho Logo eu Ai, gente Deixa eu consertar aqui meu cabelo Que tá babado Hoje ele tá rebelde, igual a dona Hum, com a boca ressecada Com essa mão Protetor labial Pra hidratar os lados e os dentes Hidratar a boquinha Pra ficar sempre hidratadinha Dá um pouco o rosto, gente, do açaí Que eu tava tomando Tchau 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 Tchau